Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma conversa perfumada de hoje. E eu vim trazer um perfume que eu tenho certeza que marcou muita gente, a adolescência de muita gente na década de 90, que é o perfume Ops, o laranjinha, certo? Gente, o perfume Ops já sofreu algumas reformulações. Eu tenho essa versão aqui, que foi do ano de 2015, muito bonitinha, certo? Como vocês podem observar, nessa tonalidade alaranjada da caixa. Existe uma versão mais atual, que foi lançada agora no ano de 2021, que vem em uma conformação menor, de volumetria de 50ml. Eu ainda não testei essa versão do Ops, laranjinha, novo. Se você testou, gente, deixa aqui nos comentários o que foi que você achou dessa nova versão desse perfume. Essa minha versão vem nessa caixinha, laranja, metalizada, certo? Muito, muito linda. Remete a uma boca, né? Como vocês podem observar, certo? E aqui na descrição, na parte posterior do produto, vem falando que ele é um perfume, é um desodorante colônia, né? Pra qualquer ocasião. E é uma fragrância descontraída, é uma fragrância alegre, é uma mistura de toques de notas frutais e florais. E com notas de patchouli. E da família olfativa floral amadeirado. Gente, e agora eu vou mostrar pra vocês o frasquinho desse perfume, certo? Esse é o frasco do perfume Ops, Intense Ops. Como vocês podem ver, o meu já tá acabando. Inclusive, eu tenho um backup já desse perfume. Pra quem não sabe o que é backup, gente, backup é quando você deixa um perfume reserva. Você tem um perfume em uso e já compra outro perfume com medo de ficar sem, né? Quando você gosta muito da fragrância. O meu perfume já tá quase acabadinho, eu gosto muito desse perfume. A tampinha dele vem nessa coloração rosa. E no seu corpo, ele vem com esse degradêzinho de laranja. Inclusive, hoje eu pintei minhas unhas em homenagem a esse perfume, olha. Coloquei rosinha aqui no começo, na base da minha unha. E mais pra pontinha, puxando pro laranja. Será que eu gosto desse perfume, gente? Simplesmente eu adoro. E o que é que eu consigo sentir na minha pele? Logo, gente, quando eu borrifo esse perfume, eu vou borrifar aqui pra vocês, pra vocês verem como é a borrifação, né, desse perfume. Eu não sei se vai dar pra observar, mas espero que sim. Opa! Olha, o borrifado é ótimo. E o que é que eu consigo sentir de acordo com as minhas percepções? Gente, logo na saída desse perfume, eu consigo sentir notas de laranja, notas mais cítricas. Mas é um cítrico tão gostoso, é um perfume tão aconchegante, essas notas cítricas dele. É um cítrico misturado com um docinho. É um perfume que eu nunca vou deixar de ter na minha coleção, gente. Porque lembra realmente a minha adolescência. Eu era simplesmente apaixonada por esse perfume. E logo na evolução dele, eu consigo sentir notas mais frutais, uns frutais mais doces, mais levinhos mesmo. Nada muito chamativo. E um fundo um pouco amadeirado, mas não tão amadeirado. É um amadeirado bem leve, no fundo, após a sua evolução. Certo? Ele é indicado pra qualquer ocasião. Você pode usar esse perfume tanto em dias quentes, como em dias frios. Ele não é um perfume que vai incomodar as pessoas. Ele é um perfume bem confortável, certo? Ele tem esse toque de jovialidade. Esse toque de... Sabe? De pessoas divertidas, de pessoas alegres. Que gostam de se sentir perfumadas, mas também que não gostam de incomodar. Com relação à fixação desse perfume na minha pele. Gente, a fixação dele na minha pele não é tão alta. Ele fica em torno... De fixação na minha pele em torno de 3 horas, mais ou menos. E a projeção, gente, ele fica bem rente à pele, confesso, logo de início. Ele dura mais ou menos na minha pele em torno de 1 hora. Eu consigo sentir a sua projeção em torno de 1 hora na minha pele. Mas eu sou muito apaixonada, porque essa fragrância é a cara da nostalgia. E logo com sua evolução, eu consigo sentir notas amadeiradas, certo? Mas é aquele amadeirado confortável misturado com notas adocicadas e florais e frutais. Se você gostou, gente, dessa resenha e se você tem a nova versão desse Ops, conta pra mim aqui nos comentários o que foi que você achou da nova reformulação dele, da nova roupagem dele e se tem alguma diferença. Beijo, tchau!